Lançado originalmente em 2001, a franquia Super Monkey Ball se popularizou entre as crianças e adolescentes que aproveitaram a época do GameCube com diversos minigames interativos para todos os jogadores. Chegando exclusivamente para o Nintendo Switch em junho de 2024, Super Monkey Ball Banana Rumble oferece um novo modo aventura e minigames repletos de novas mecânicas que irão desafiar os jogadores com algumas pistas acrobáticas e muitos obstáculos. Mas e aí, será que você vai dominar a arte de controlar sua cápsula e coletar bananas para obter novas recompensas? Bom, dito isso, você vai conhecer Banana Rumble, o jogo mais desafiador de 2024. E claro, a gente queria agradecer imensamente à equipe da SEGA Brasil por ter oferecido uma cópia do game de Nintendo Switch em acesso antecipado. E claro, pode ficar tranquilo que essa análise é totalmente livre de spoilers. Mas, sem enrolação, vamos para o que interessa. Em Super Monkey Ball Banana Rumble, os jogadores assumem o controle de Ai Ai, um simpático macaquinho que está em uma missão para encontrar a lendária banana, escondido em um local secreto na ilha suculenta. Durante o trajeto, repleto de desafios e obstáculos, os jogadores conhecem Pallet, uma caçadora de tesouros que também está em busca de ajudar Ai Ai e seus amigos. Com esse contexto em mente, os jogadores deverão coletar o máximo de bananas possíveis para aumentar a pontuação e concluir novos desafios com o menor tempo possível. Embora ofereça uma narrativa simples, os obstáculos são desafiadores e oferecem um certo nível de desafio para os jogadores. E para tornar essa experiência ainda mais imersiva, os jogadores também são colocados em circuitos aéreos com áreas que podem ser rotacionadas, utilizando o analógico direito. Aqui também é possível utilizar uma habilidade especial de buche para pular de pontes, atravessar novas áreas e até mesmo acelerar para concluir os desafios no menor tempo possível. Caso não tenha deixado claro, os jogadores podem realizar três objetivos em cada missão, sendo eles chegar ao pódio em até 60 segundos, coletar bananas espalhadas pelo mapa, coletar a super banana. E além dos desafios que eu mencionei, os jogadores também podem desfrutar da campanha cooperativamente com até 4 jogadores online. É claro que essa opção acaba tornando a experiência ainda mais fácil, mas essa talvez seja a melhor opção para aqueles que pretendem realizar o 100% de todas as missões. Já partindo para o modo competitivo, o modo batalha oferece diversos modos para até 16 jogadores online, sendo eles a corrida, que é uma competição online com até 16 jogadores, com corridas com checkpoints e obstáculos, temos as caças às bananas também, que é uma disputa para saber qual jogador coleta mais bananas durante a partida, tem o modo kabum, que os jogadores deverão passar a bomba para outros oponentes e se explodir, vão acabar perdendo essa rodada, temos a corrida do gol, que é similar a partidas de futebol divididas em equipes, e o robô esmaga, que é utilizar ataques para poder causar mais dano e obter pontos nos robôs gigantes. Já no conteúdo secundário, galera, sim, temos também bastante conteúdo secundário, e o modo aventura e o modo batalha não são suficientes para você, não tem problema. O jogo conta com um sistema de recompensas ao jogar online, que é similar a um passe de temporada, bem como itens cosméticos para customização dos personagens. Esse sistema de customização oferece mais de 300 itens, como chapéus, bonés, roupas e acessórios, para poder deixar seu UI ainda mais atraente. E tem algo que me deixou surpreso em Banana Rumble, é que o jogo mantém 60 fps constantes durante toda a gameplay, incluindo áreas que exigem mais potência do hardware do Nintendo Switch. Além disso, o jogo também conta com belíssimos gráficos, mas que muitas vezes acabam pecando com a falta de renderização em áreas distantes. Outro ponto que acaba chamando a atenção é o trabalho de desenvolvimento das áreas, criando obstáculos desafiadores, e que tornam a experiência ainda mais imersiva, mesclando com inúmeras cores vibrantes. E não para por aí, tá, galera? A trilha sonora de Super Monkey Ball é envolvente, e muitas vezes somos obrigados a aumentar o som da TV, para poder apreciar essas novas áreas que são desbloqueadas, concluindo os desafios do modo aventura. E embora tenha jogado em espanhol o jogo, para praticar um pouquinho mais do idioma, o jogo também está disponível em português do Brasil, onde eu fiz alguns testes, incluindo pequenas gírias que também estão presentes constantemente na nossa língua. Surpreendente isso aqui, não é mesmo, galera? Mas chega o momento que todos esperam. Vale ou não a pena comprar Super Monkey Ball Banana Rumble? Embora essa franquia acabe passando desapercebido no radar de muitos jogadores, a gente precisa mencionar todas as qualidades e conteúdos que o jogo oferece. O jogo é incrivelmente divertido, e a cada fase que completamos fica aquele gostinho de quero mais, sabe? Sempre na expectativa de enfrentar novos desafios em regiões inéditas. E se você está em busca de um jogo divertido para desfrutar com amigos e familiares, Banana Rumble é uma excelente escolha para adicionar na sua coleção, oferecendo uma experiência inesquecível, tanto para os iniciantes quanto para os jogadores experientes. E eu também não encontrei nenhum problema que afetasse no jogo, tá, galera? Minha maior preocupação realmente era o desempenho, e eu fiquei tranquilo quanto a isso, beleza? E o modo batalha também é um recurso valioso para aqueles que já concluíram a campanha e desejam jogar com os amigos. Mas o jogo já está disponível exclusivamente para Nintendo Switch, através das lojas digitais e grandes varejistas. Conta pra gente aí nos comentários o que você achou da análise, pretende comprar o Super Monkey Ball Banana Rumble, enfim, deixa a opinião de vocês, claro, se puder se inscrever no canal, deixar aquele like vai ajudar demais no nosso trabalho, e agradecer mais uma vez a equipe da SEGA pela confiança no nosso trabalho. Eu sou o GSP Tri, vou ficando por aqui, tamo junto, valeu e até a próxima. Fui!